Touro! Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você teria que pesar todos os elementos antes de chegar a uma conclusão final. Antes de apontar, há um bug para corrigir. Você está em plena forma. Poupe-se da agitação do final do dia para recarregar as energias. Sua perseverança está começando a valer a pena. Siga em frente. O progresso está ao seu alcance. A sensação de frio e alguma rigidez dos ligamentos provoca a fadiga. Faça alguns exercícios de relaxamento antes de continuar. Um problema é muito esperado e está voltando à tona. Tente abordá-lo de diferentes ângulos ao mesmo tempo. Você precisa descansar um pouco, mas sua paixão pela vida continua levando você a exagerar. Certifique-se de pelo menos dormir o suficiente. Humor! Se você pensa muito em pequenos detalhes, pode tender a ver obstáculos onde não há nenhum. Seu autopragmatismo ajudará a atingir seus objetivos. Não seja intransigente. Você está ganhando credibilidade. Agora é a hora de convencer quem pode te apoiar e te acompanhar. Amor! Se você estiver sozinho, a sorte se manifestará em um encontro. É hora de abordar um assunto complicado com seu parceiro. Os resultados irão surpreendê-lo. Você estava errado em seu veredicto. Sua natureza possessiva está despertando. Tenha cuidado para não deixar que isso afete seu parceiro. Seus medos são infundados e você se sente muito vulnerável hoje. Coloque as coisas em perspectiva. Não fique amargurado com as mudanças que você mesmo terá causado. Esta etapa será seguida por outra em que você poderá vivenciar o que espera. Seja paciente e desenvolva a sua compreensão. Dinheiro! Você terá menos paciência do que o normal para ouvir os outros. Este não é o momento para negociações. Você automaticamente se faz perguntas essenciais, mas certifique-se de encontrar um bom suporte logístico. Você terá problemas para se concentrar nos detalhes práticos de sua vida financeira. Concentrado! Trabalho! Você vai trabalhar muito. Desacelere um pouco. Você pode começar muitas coisas ao mesmo tempo. As mudanças de humor das pessoas ao seu redor não permitem que você se concentre. Não comece nada complicado. Sua criatividade será seu melhor tronfo hoje. Acredite em você e deixe-se inspirar. Tenha um bom dia touro! Até amanhã!